O que é isso daqui na minha frente? Hum, estamos então no Inspiral Map O mapa mais famoso de desafio do pulo E aqui mesmo já tem um desafio pra gente treinando E eu já errei, esse daqui é facinho, eu já estou errando Uou! É, não vai ser dessa vez Vamos então começar aqui no start Ei, ei, ô, botão? Botão invisível, você funciona? Eu acho que ele funciona Vamos lá Começou, começou uma musiquinha Vai Começa, começa, começa Uou! Uou! Hum, vocês viram aí? Tinha até musiquinha do próprio mundo Então espera, parece que estamos aqui dentro do Nether O nosso desafio vai ser sair do Nether Primeiro a gente já começa com isso daqui bem facinho E marcamos pro ponte Agora começa com tal segundo que a gente leva pra completar o desafio E ai, eu nem sei pra onde eu tô indo Parece que estamos conseguindo, hein? Eu acho que é pra cá mesmo Vai, cai pra lá Pra cá agora Opa, passamos um, hein? Ou quase passamos Aqui Chegamos Agora Eu acho que eu não precisava passar no meio da lava, né? Ai! Chegamos aqui Pra onde eu vou? Ah, pra cá Sobe aqui Agora pra lá Uh, tô acertando Chegamos Eu só tô indo reto Na velocidade máxima que eu consigo Passamos ali também Vem pra cá Uou! Entramos num portal Dentro de uma caverna O que será que nos espera aqui, hein? Será que estamos saindo no Nether? Estamos coisa nenhuma Agora eu tenho que voltar pra cá Opa Aqui Estamos conseguindo Até então Não está muito difícil Ali Eu acho que é um bloco de slime Eu errei Não Eu esqueci de pular Ai! Então, ó Deixa eu ver É isso mesmo É um bloco de slime A gente tem que pular E ir lá pra frente Vamos E... Tantantantantantantã Cadê? Ali Vai Uhul! Passamos Tchuu Tchuu Mais um checkpoint Se a gente for derrotado ou voltar A gente volta ali Agora é parkour de Soul Sand Temos que ir bem na pontinha Aqui temos que ir agachadinho Por causa da lava Se a gente tomar dano a gente bate a cabeça na lava Vamos Passamos aqui Pra lá, pra cá Pra onde eu vou agora? Ah, é pra cá eu acho É isso mesmo, estamos conseguindo A questão, ah é pra cá ainda Nossa A gente tá realmente uma espiral Eu fui três vezes nos mesmos Percursos Agora sim é pra cá Vai, vai, não Não pulei no último Estávamos quase Foi por muito pouco E agora Vai, não vai coisa Nenhuma não, eu achei que eu ia chegar Tá começando a ficar mais difícil Vocês estão vendo, né Agora a gente consegue Vamos, vamos, vamos E Uh Chegamos Agora eu acho que é pra cá Parkour com Glowstone Com teto baixo Temos que ir com muito cuidado aqui Pra lá agora Pra cá Pra cá Aqui E aqui Então eu tenho que pular ali Depois ali Depois lá Nossa Vai 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 Ai 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 Foi Passamos Passamos Isso que importa Foi difícil Mas conseguimos Ó Temos que vir bem aqui Acho que é por aqui já Depois pra cá Agora pra lá Agora na cerquinha Foi Ai Nossa Quase que eu caio aqui Pronto Passamos esse pedaço também Aqui é fácil Aqui foi facinho Olha O que é isso? Chegamos no The End Eu acho que aqui é o final Uou Nossa Vocês viram? Começo a tocar a música Esse mapa é bem legal Hã? Fez um barulhito Quer dizer que é na água É aqui mesmo? Uh Uh Estamos na água Ah não Não era ali que eu tinha que ir Entra na água novamente E Eu acho que é bem naquela vinha Pronto Aqui foi fácil até agora Essa parte foi fácil Chegamos No The End Marcamos o Checkpoint E agora sim Começa o Parkour Em espiral Aqui ó Fora do Nether Com vários blocos Diferenciais Não É por isso que tem essa plaquinha ali ó Que é o Checkpoint Quando a gente Se é derrotado Ou cai A gente volta nela Vai Aqui Passamos Já vamos direto Não consegui Ah é na árvore É por isso que eu não ia conseguir mesmo Olha que legal Marca aqui Errei O mais fácil de todos Pra cá Pra onde eu tenho aqui Ah é pro topo da árvore Uh Estamos conseguindo Então espera Eu tenho que vir bem aqui Vai Vai Vá Não No último A gente errou Não acredito Não acredito Não Estou caindo sozinho Vai 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 Vamos descer E chegar até aqui Agora pula pra cá Vai 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 Ha ha Completamos Completamos Hum Esse barulho é legal né Ó a gente tem que chegar ali No slime Tum Vamos 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 Pra onde que temos que ir agora Pra cá Uh Pra vinha Não Ah Eu errei Tem que ficar mais esperto Porque Dali Eu posso passar depois Caso eu caia Não Essa parte é bem fácil Ah A vinha eu tenho que segurar Vai 3 2 1 Aí Tem que segurar agachadinho Ó Vamos descer Pronto Agora é para o Arthur com o gelo O gelo escorrega Mas aqui é fácil Passamos também Tem uma partinha aqui Será que é por aqui? Acho que é Vamos vir Para onde é que eu estou Chegamos aqui também Agora sim Não posso cair nesse Vai Olha esse lugar Estou indo e voltando Entrando dentro de umas cavernas Nossa, aqui estamos na casa ainda Vai Usei aqui, não sei se eu poderia Acho que não, porque acabou que eu caí E vou ter que voltar tudo Não, é ali em cima Que eu vou passar depois ainda Quando eu achei que já tinha acabado a casa Não acabou coisa nenhuma Vai Para cá Vamos seguindo Que agora A gente completa Esse lugar Passa aqui Ah, eu vou fazer assim E agora Vai Não Que lugar difícil Qual que passa ali? Ah Agora a gente consegue Agora a gente consegue Mais uma vez Uhul É Fiz coisa errada, né Temos que ir com calma Vamos passar Pelo menos desse desafio E a gente Já consegue Desafio da casa Tá difícil Tá difícil agora, hein? Agora está dificultando as coisas Não está mais tudo tão fácil Igual lá no Nether não Se bem que no Nether teve uns que foi bem difícil também Aqui Vai Eu acho que eu tenho que vir sem pular Ué Eu pulei Mas não adiantou Não Vai Agora eu passo isso, hein? Não O que eu fiz? Não acredito Não acredito Vai Vamos continuando E agora vai Hum Eu acho que eu tenho que passar no Shift Agachadinho Mas é possível? Eu acho que é Aqui Aqui Vai É agora a nossa hora, hein? Tem que funcionar Agora Pula pra cá Ó Tem bem esses blocos Vai Passamos E agora É bloco de slime Chegamos aqui Só temos que encontrar o checkpoint Cuidado pra não cair Lá pra trás agora Vai Completamos Não Aqui nem é o checkpoint Fui enganado Cadê o checkpoint? Se eu voltar Eu volto lá atrás Aí Chegamos Chegamos Não Já caí Eu vou passar mais esse só E a gente volta E somente a parte 2 Será no próximo vídeo Somos o rei do parkour Vai Hum Esse pulo aqui vai ser difícil, hein? Esse pulo vai ser difícil Temos que pular Fora Tá certo O pulo é bem aqui mesmo Mas a gente não pode bater a cabeça A gente não pode bater a cabeça Vamos 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 Aê Ah não Quando o pulo funcionou Caímos pra fora Aí Agora foi Aqui tem a vinha Fica agachadinha Vai seguindo aqui na calma E Chegamos No próximo Checkpoint Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira parte Se vocês quiserem A gente joga A parte 2 Amanhã Então é isso Se inscreva no canal Passe no meu Instagram Feanderlainelopeira Que eu vou postar foto e stories lá Até o próximo vídeo E Tchau Tchau!